Olá, tudo bom? Hoje chegamos na 24ª dica. Estou recebendo ótimos retornos e percebendo que algumas mudanças já estão sendo feitas por algumas pessoas e que tem melhorado muito suas vidas. Eu fico muito feliz. Continue contando comigo. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito bacana. Ao longo da nossa existência, nós vamos acumulando muitas coisas. Imagina quando o seu celular avisa que o armazenamento está cheio. Aí você precisa deletar algumas coisas e criar espaço para novas fotos e novos vídeos. Então, assim é a nossa vida. Nós vamos acumulando muita coisa internamente, guardando. Ouço muitas pessoas dizendo que não tem tempo, que estão ocupadíssimas. E percebo que não estão tendo espaço para novas realizações, novas ideias. Vamos entulhando coisas em nossas vidas. E muitas delas vão nos impedindo de progredir, de nos desenvolvermos. Perdendo nossa energia, tirando nosso foco das coisas importantes que queremos para a nossa vida. Então chegou a hora de você refletir e começar a fazer uma limpeza. Uma limpeza. Eu aconselho você, quando for assistir uma dica, sempre tenha em mãos caneta e papel. Agora, por exemplo, eu vou pedir para você fazer uma lista daquilo que você considera um entulho na sua vida. E comece a pensar como e onde você vai jogar esse entulho que não traz felicidade para você. Abra espaço a partir de hoje para dar início a um novo armazenamento. Armazene o que é bom e comece a construir um futuro promissor para você. Eu vou reforçar. Não deixe passar muito tempo. Elimine logo o que está atrapalhando você. É um chuveiro que não esquenta? É um carro sujo? É um livro que não consegue terminar de ler? Tem alguma coisa balançada? Resolva logo. Coloque um ponto final nesses problemas. Pegue a lista e comece a colocar prazo e vai fazendo. Vai cumprindo. Vai assumindo a responsabilidade. É a sua vida. É a sua chance de fazer diferente. E eu estou torcendo por você. Se aparecer um obstáculo, não pare. Vai em frente. Fuja de problemas. Esta limpeza vai trazer felicidade para você. Então, seja feliz. Fique com Deus. E até a próxima dica.